Super Poker direto aqui do Best of Iguaçu, estamos aqui com o Lincoln Freitas, que vai participar do Tá Na Mão, está jogando aqui o Main Event. Lincoln, que mão você vai contar aqui pra gente hoje? Vou contar uma mão que eu acabei de jogar agora. Eu já tinha jogado três mãos contra o vilão. Eu vou contar primeiro as duas mãos que a gente tinha jogado. A primeira mão que a gente jogou eu tinha a Aise Dama Suted do botão. Ele abriu o dupo top e eu o tribetei. Eu fiz, sei lá, 2.7x, aí Small foldou, Big foldou, ele deu call. Ele tinha Dama e Valete, o flop veio 2.7 Valete com dois de outros. Eu tinha Aise Dama de Paus. E ele deu check, eu acho que acertava bastante o range dele. Aí eu já nem CBTi, a gente estava bem deep. Eu dei check, talvez eu daria algum call o raise no turn pra jogar de bluff catcher mesmo. E aconteceu que ele deu check, ele deu o day check no turn e bateu um 3. Ficou duas cartas de ouro e duas cartas de copas. Ele saiu betando 40% do pote. Eu decidi dar um call, porque eu não tenho nenhuma carta de ouro, nenhuma carta de copas. Eu não estou bloqueando os ranges dele de 2 draw. Talvez o Aise Dama está bom, ele pode ter Rei Dama, Aise Dama, Aise Dama, Aise Dama, alguma coisa assim. Aí eu dei call, aí o River dobrou dois. Aí ele deu check, eu falei, ah, se eu estava ganhando, eu vou dar check aqui no tempo que eu blefar. Ele não vai foldar nada, que eu estava perdendo, né. Aí eu dei check, ele tinha Valete Dama off. Aí eu pensei, ah, ele está defendendo o tribet, Valete Dama off. Eu acho que os ranges dele não estão ajustadinhos ali, então eu vou tentar explorar. Aí na próxima órbita ele abre, mesmo spot, eu tenho 7x4 suited. É o tribeto, ele call, eu fiz o size um pouquinho maior dessa vez. Flop veio 10x4 e 3xRainbow, eu tinha um backdoor. Ele deu check, eu dei sebet, ele call. Turn 4, sonho. Eu tive, eu betei, eu acho que 70% alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o pote, mas eu sei que ia ficar um SPR, eu ia poder chovar o River. Eu acho que eu ia conseguir extrair tudo ali. Aí ele deu call no turn. Bateu um blank, eu não lembro agora. E não foi uma scary card pra nenhum range, principalmente o dele. Aí o River dobra o 10. Ficou 10x10, 4x4 e 3x. Eu achei que ele tinha vários 10, 10x9, 10xBala, Dama 10. E ele deu check, eu dei check, achando que talvez eu tivesse perdido a mão mesmo. E não sei, talvez ele pagaria com algum par na mão, mas eu preferi dar check atrás. Aí ele tinha 9x9, eu puxei spot. Ele ficou um pouco bravo. E as cartas, eu comecei a vir com umas cartas boas. Fazia umas 5x6 mãos que eu tava abrindo. O Meskel tava jogando bastante mão comigo. Aí eu abro um 2x2, eu tô de EP. A gente tá em 7 na mesa. O Meskel fleta, 2xmall. Chega, ele tá no big blind, ele squeeza pra 9 blinds e meia. Ele tem 50 blinds. Eu tenho um par de 2, né. Eu acho que ele tá fazendo isso com um range maior do que ele deveria, por causa do level. E eu decidi showar a mão, por causa que o Meskel eu acho que não vai entrar. O Meskel também tava bem difícil, mas eu não acredito que o Meskel tenha o valor ali. Eu tinha mais ou menos 55 mil, 60 mil fichas e ele tinha 25, 26 na blind, por 250, 500. Se ele tivesse no topo ali, ou se a gente fosse puxar e ele ganhasse, tava tudo bem. E o Meskel foldou, ele decidiu pagar com mais vala. Aí segurou e depois o Meskel me contou que tinha mais vala. Então, realmente, o Meskel tava queimando a OT dele e fiquei bem ali agora, com umas 80 mil fichas, 85. É isso aí. É isso aí, galera. O Lincoln aqui aproveitando o histórico como oponente pra te colocar na porta. Daqui a pouco a gente volta com mais informação direto aqui pro Salão da S.O.P. Iguaçu. Valeu!